E aí, Fred! E aí, como você tá, amigo? E aí, está a vida boa aí? Sai de roupa, não vai correr nada. Hoje eu estou assistindo esse pessoal correr aqui, esse pessoal animado. Esse povo aí que se encanta, o pessoal investe incrível, que é a corrida. Uma boa corrida para todos. Um ótimo domingo. Vamos lá. Está de volta hoje aqui. Está prestigiando, galera. Manda o Fred. Daqui a pouco. Valeu, Gabriel. Eu aceito um pouquinho para esquentar. Obrigado. Muito bom. Esses são os Paces. É a galera que vai marcar o ritmo para vocês, hein? Vamos nessa. Vamos lá. Aqui, com a Tom Tom. Tony Colucci. Vem no bravo. Vamos nessa. O Areia. DJ Michel. O Areia. Bola galera. Nossa. Hey. 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 Vamos lá galera, vamos lá, não é dificuldade, hein? Já vai acessar você, já vai acessar você. Praça da Marginal, tem um farol para os corredores atravessarem. Todo mundo atravessando. Prontos para encarar esse friozinho aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ter de baixo na parte do Brasil, eu vou ter de baixo na parte do Brasil. Agora, agora, eu vou ter seguido aqui o programa, vai só dizer que nós vamos ter essa primeira largada, das ataques ACD, e na sequência a gente faz a largada para vocês. Na sequência, são duas largadas tá pessoal? Primeiro daqui a pouquinho, pros ataques ACD. Eu já me chamo de voce, eu já me chamo de voce, e aqui é o nosso relógio oficial, já está aqui 1 hora 7 minutos e 45 segundos e os primeiros Vamos levar para casa de presente Um tom tom Underhead de Amisp Super bom Que bom Que bom Que bom Para você A gente vai ter massagem Tem um espaço de café Para os corações E a sua foto impressa A gente envala-se para você Você vai tirar sua foto Que vai postar no Instagram Com a hashtag NewBiles15K Que a gente vai enviar a foto para você levar para casa De presente E mais em Todos os corredores que estão completando a cadeira No fim de jogo, 4h07, está bom demais Valeu Como foi em? Está bem? Hoje foi só para ganhar Obrigado E aí, parabéns Obrigada Quanto pegou? Como é que Maria está atrás de você o tempo todo? Não conseguia nem gritar E aí, jogadora? Foi um pouquinho Foi cinco? Foi bem? Tranquilo? Foi bom o percurso, só uma retona Reto, só dos pés dos buracos e embora São Paulo nos buracos, tem gente não Parabéns, vamos lá pegar a verdade agora Valeu Cara, agora a Vânia Ela que correu também Olha aí, hein De campeão para campeão agora Vânia, dá-lhe o bala assim Entregando o prêmio Pro campeão da prova de cinco quilômetros Paulo Ferreira de Mesquita É esse São Paulo Paulinho vai receber além do seu tom-tom e troféu especial Um kit três corações, café três corações E um voucher Olha aí, pro valor de dois mil reais em produtos New Balance Rapaziada, levanta o troféu aí Mãozinha lá em cima Salva de forma geral Aos campeões New Balance Quinze Caras Series em São Paulo Música Maravilha Segundo lugar, 19.57 segundos Ela que é a Laduzza Ferreira Flávia Raquemiterada E no primeiro lugar do pódio O grande campeão da prova de cinco quilômetros Ela voou hoje em 18 minutos e 33 segundos Ana Frena Música Música Eu gostaria de convidar agora a Sofia da Tom Tom Que vai entregar o troféu E o Melório Tom Tom Música Que é melhorar sua performance E utilize Tom Tom na sua ferida Maria Luísa Juliana Nascimento Música Ela que vai receber também Um kit especial Um café prestou ações E o voucher R$10 mil reais em produtos New Balance Música 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 Gostaria de convidar agora o Celso novamente O chapeão goiado Para entregar o tempo A vice campeã Flávia Raquemi Perada Música Música Marabéns Flávia Ó tá aqui ó Toca do Spyderas Música Percebendo o voucher Que vem que eu te agrade Para o Celso New Balance Música Gostaria de convidado também A Vânia Da New Balance De campeã para campeã Um super troféu Mais A notícia especial da New Balance Música E o Tom Tom Música Música A Ana Freda que recebe também Música Voucher Um valor de R$2 mil reais em produtos New Balance Música E a cesta de café com os corações Música 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 Maravilha Isso aí é o do colunço Dois Três 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 Então de combinar Para entregar o prêmio aqui A Vânia Que vai entregar Premiação especial Para deficientes auditivos Parágrafos A Márcia Figueireira E a Magda Zora Música Vamos a pão vir galera Beleza Música Maravilha hein Para todo mundo que ta aqui Que as vezes ta com preguiça de treinar De sair do sofá Olha ai O Marquinhos receberam a salva de palmas para a galera! Eu gostaria de convidar então Celso do Shopping Honorar para entregar o prêmio ao vice-campeão da prova de 15 km da New Balance 15K com 48 minutos e 7 segundos o Rony Félix de Lima Um aplauso para o Rony! Aplausos da New Balance E eu gostaria de convidar o Fernando Epic Esportes Fernando chega mais para entregar o troféu camiseta especial e também o tom-tom ao grande campeão da prova de 15 km Parabéns André Santena! Aplausos da New Balance 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 Aplausos da New Balance